Porque agora nós voltamos a falar a respeito da UPA, viu gente? Agora em a pouco a gente trouxe informações a respeito de três mortes, né? As primeiras mortes ocasionadas pela Covid-19 aqui em Três Lagoas, infelizmente, 2022, começando com muitos casos positivos de Covid e também três óbitos pelo novo coronavírus. Por conta disso, gente, devido à quantidade de casos de Covid e também de pessoas com sintomas gripais, a UPA aqui de Três Lagoas, a unidade de pronto atendimento, ela está super lotada. Isso tem feito com que os pacientes fiquem horas aguardando por um atendimento. Desde o início deste mês, a unidade de pronto atendimento de Três Lagoas, a UPA 24 horas, vem registrando aumento no número de pacientes com sintomas gripais e de Covid. Isso tem feito com que pacientes fiquem um tempo maior na fila até serem atendidos. Em razão do aumento do número de pessoas com sintomas gripais e também com sintomas da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou o Poço de Saúde do Parque São Carlos como suporte para a UPA 24 horas. O número de pacientes que têm procurado a UPA é muito grande nos últimos dias. Em média, mais de 300 pessoas são atendidas aqui no local. Segundo a diretora de saúde, Juliana Orce, as unidades básicas de saúde têm um limite de pacientes para serem atendidos, o que faz com que muitos moradores procurem a UPA, que tem demanda livre de atendimento, sobrecarregando a unidade. Os postos de saúde têm uma porcentagem de atendimentos imediatos e atendimentos agendados. Então, quando chega ao limite desse atendimento dentro da unidade, por dia, por profissional médico, os pacientes que chegam nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde, eles são direcionados para o atendimento dentro da UPA. Como a gente está tendo o maior número de casos leves e as pessoas procuram geralmente os postos de saúde ou a UPA para pegar o atestado, que a gente tem aí a síndrome gripal e que tem que fazer esse afastamento, se atingiu o número de quantidade de atendimentos daquele dia naquela unidade básica de saúde, ele é direcionado para a UPA, ele não vai deixar de ser atendido na UPA. Ele vai ser atendido, como caso leve, vai lá pegar o seu atestado, passar com atendimento, por mais que demore um pouco o atendimento, mas ele vai ser atendido, porque são muitos casos leves que estão acontecendo, ele vai ser atendido, vai pegar o seu atestado e reagendar o seu exame no posto de saúde. Desde o último sábado, o postinho de saúde do Parque São Carlos passou a funcionar como suporte à UPA até as 17 horas. O local também tem recebido um número grande de pacientes. Segundo a secretária de saúde, devido ao número de servidores da saúde que se afastaram por sintomas gripais, não tem sido possível ampliar esse atendimento estendido da UPA para outros postos de saúde. A falta de profissionais também tem contribuído para que o atendimento seja um pouco mais demorado.